Propaganda enganosa Tremendo vacilão Fez serviço mal feito E pagou de gatão Tá usando meu nome Tá contando história demais Vou falar pra vocês meninas Quem fala não faz Quem fala não faz Quem fala não faz Quer ganhar no gogó Você fala e não faz Quem fala não faz Quem fala não faz Quer ganhar no gogó Fala menos e age mais Tá falando pra geral Que você me pegou Que se esbaldou no meu corpinho Que aproveitou Calma aí rapaz Você fala demais Quem fala não faz E quem falar não faz Tá usando meu nome pra se promover Que eu virei na sua pegada Diz quem é você O que você usou Você viajou demais E quem fala não faz E quem fala não faz O seu beijo é fraco Você não tem pegada É mole demais Não sabe o que faz E se amadurece Aproveita e me esquece Não sabe o que faz Moleque demais Quem fala não faz Quem fala não faz Quem fala não faz Quer ganhar no gogó Você fala e não faz Quem fala não faz Quem fala não faz Quer ganhar no gogó Quer ganhar no gogó Fala menos e age mais Tá falando no gogó Tá falando pra geral que você me pegou Que se esbaldou Que se esbaldou no meu corpinho Que aproveitou Calma aí rapaz Você fala demais E quem fala não faz Tá usando meu nome pra se promover E eu virei na sua pegada Diz quem é você O que você usou Você viajou demais Seu beijo é fraco Você não tem pegada É mole demais Não sabe o que faz E se amadurece Aproveita e me esquece Não sabe o que faz Moleque Quem fala não faz Quem fala não faz Quem fala não faz Quer ganhar no gogó Você fala e não faz Quem fala não faz Quem fala não faz Quer ganhar no gogó Fala menos e age mais Quem fala não faz Quem fala não faz Quer ganhar no gogó Você fala e não faz Quem fala não faz Quem fala não faz Quer ganhar no gogó Fala menos e age mais